De uma estrela de formosa grandeza Que define a nossa roda no espaço Visitantes de perene e beleza A convite do cordeiro em pessoa Aqui desceram com cascada de luz Pra labutar no amanhecer do Senhor Desse arcanjo que chamamos Jesus Na implantação de uma nova era Oh, 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 oh De uma humanidade agonizante De um rabi que não desiste da gente E mesmo estando a caminho da luz A ignorância ainda é a bola da vez Sejam bem-vindos ao planeta da cruz Pois muito aqui será pedido a vocês Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nos saudamos e agradecemos Pela imerecida caridade Que ela nos livre desse caos moral Tão longe, tão distante da real felicidade Regenerar esse planeta azul Leste, oeste, norte, azul Terra, mãe, quem não te for bom filho Separação, exílio Regenerar, mãe, quem não te for bom filho Separação, exílio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luz nas luzes que é convite da luz Desceram de seus mundos de luz Beijaram seus amores no céu Oh, 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 oh Anciane 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 Nos servos Anciane 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 Obrigado.